Malta do aço, como é que é? Malta, olha aqui, olha aqui o que é que chegou. Chegou mais material da Max Peding or Pending, Pending Rods. Não gostem comigo que eu não sei dizer isto, que eu não sei falar inglês. Estão sempre a entrar comigo que eu sei Max Pending. Não sei, eu sei, não sei, tá, é assim. Malta, chegou aqui o material e o que é que é? É uma bobine do Sax Cup, pois é. Eu tenho andado em conversações lá com os bacanos da Max Peding Rods e eles têm-me pedido algumas opiniões do material que seria bom eles adicionarem, material que se gasta aqui em Portugal. E eu já consegui adicionar algumas coisas, nomeadamente as bielas para a onda, que eles só tinham no site americano. Agora, as bobines também, eles também só tinham no site americano. Eu pedi para colocarem no site de Inglaterra, para vir diretamente, e agora foi a bobine. Eu solicitei-lhes se... Conversámos, não solicitei-lhes, conversámos se não seria boa opção, uma vez que eu sei que os cups gastam bobines. O meu GTI, na altura, levou bobine. Creio que o meu 206 também levou uma bobine. E o meu cup ainda não levou uma bobine, mas eu acho que ela já não está grande coisa. Malta, esta é uma bobine. Eu vou tirar aqui, que este é bem desmontado. Vem aqui com os encaixes desmontados. Esta é uma bobine para o cup MK2, que troca aqui a ficha. Mas, vocês do MK1 não se esperem. Eu não sei fazer. Não sou mecânico, mas a malta diz que é só trocar a ficha, ou a cabelagem, ou qualquer coisa na cabelagem da ficha, não sei. Que é só trocar e fica a funcionar. Portanto, se é que eu soubesse fazer, fazia-lhe aos mecânicos. Se não, o Nelson, da DRP, o Gonçalo, da 431 Motorsport, entre outros, estavam descansados. Se eu soubesse fazer, eu os chateava. Eu não sei fazer. Um dia que eu preciso, o meu cup é o MK1, um dia que eu preciso pôr esta bobine, eles vão-me fazer a conversão da ficha e que eu pesco-me boi disto. Como eu estava a dizer, eu venho com isto aqui desencaixado, nós é só fazer assim, tal, 2, e 3, e 4, vai, sai daqui, sai daqui, e já está. E pronto. Assim fica a bobine, a bobine não, a bobine para o cup, um bom aspecto, que é uma das coisas que estalam, perdem rendimento e estragam-se muito nos cupos. Pelo menos eu já ouvi aí uns casinhos que os cupos começam a ficar fracos e depois não sabem do que é que é, vão ver e tal, é a fisca que já não está grande merda, e entre outras coisas. Entre outras coisas, por exemplo, eu a bobine do meu GTI, do meu 106 GTI, sabem como é que eu vou partir, à porta da escola, am pam 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 pam, mesmo à cup e à GTI, o meu GTI na altura já fazia aquilo, e houve um pam pam, que foi assim um pam um bocado, peraí, isto, não é suposto, foi um pam pela admissão, pelos capos, por tudo. E depois o bicho ficou a trabalhar, mano, ficou a trabalhar, a três cilindros. Fomos a ver, era a placa, era aqui a bobine das velas, que tinha ido com os porcos. E na altura, isto, em meados do ano 2000, não era tão fácil assim achar uma bobine. Eu vi-me grego, eu, aliás, eu acho que já contei esta história quando fui ao podcast do estrelado. Eu vi-me grego para arranjar uma bobine. Felizmente agora, a Max Speeding Rods tem, são mais ou menos 26, 28 euros, dependendo se está ou não em promoção, ronda entre os 25 e os 30 euros, a Max Speeding Rods. Eu vou deixar na descrição, o link da bobine. Se calhar convém, vocês tenham um capo OGTI, ou um 206, ou um C2, ou uma coisa assim, convém pedirem para terem backup na mala. Não vá a vossa velhinha barrar e por 25 euros ficam apiados e vêm com o carro de revólte. É um conselho de amigo. Vou deixar também o meu código de desconto. Lembrando, o código IURY é para compras mais de 200 libras. IURY10 é para compras inferiores a 200 libras. Ok? Na minha descrição, ainda vai estar nas minhas redes sociais, pay, paypal, instagram, facebook, essas coisas todas. Subscrevam tudo, que há coisas que eu ponho num sítio, não ponho no outro. Fiquem bem, um ganda abraço e um ganda gás. Malta, apoiem estes vídeos que eu faço assim rápido, assim meio acelerados, de unboxing, e mostrar material, porque é este material que faz andar o canal. É este material que as marcas pedem para a gente mostrar, para vocês comprarem lá. E é este material que eu uso depois nos meus projetos. Não compro, que eles mandam-me à Borliu, porque vocês ficam clientes deles. A verdade é esta e aqui é sem tretas. Fiquem bem, grande abraço mais uma vez. GÁS!